Música Gente, aqui é o Mestre do Juvenil Lembrando algumas músicas que eu toquei E que fez muito sucesso no sul e pelo Brasil Do grande João Luiz Correia, meu parceiro, meu amigo Obrigado aí pela parceria Vem comigo matar saudade aqui, ó Música Aleluia! Música 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 Vai subir Música 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 Bonita vareira Você quer aprender essas passagens de tons Com a mesma música, ter essa liberdade Música Tá aí o curso Aprenda Acordeão com o Mestre do Juvenil O link tá aqui embaixo Música Vai subir Música 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 Uma outra música muito bonita do grande João Luiz Correia Que é o Bagual Corcorreador Música 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 Chai! Chai! Segue o baile mais uma bonitaça demais Fale aí, Campeiro Essa é linda demais Eu quando lembro dos vandangos do meu palco Bem animado já me batem na saudade Loia e morena dos cabelos cacheados E o genteiro apaixonado toca uma bandarida Tô com saudade do baile meu bem Tô com saudade da planta faceira Que passa dançando e o meu coração Que baila contigo mais uma bandeira Tô com saudade do baile campeão Tô com saudade da planta faceira Que passa dançando e o meu coração Que baila contigo mais uma bandeira Por favor, mano, vai! E uma das mais bonitas que eu achava linda demais Vou botar o violino no acordeão Lembra? Essas músicas todas você aprende aí No aprenda acordeão com mestre O vinil link aqui Essa maneira dos agudos Que foi gravado com gaita ponto também Do João Luiz Correia aqui, ó Tô com saudade do João Luiz Correia aqui, ó Tô com saudade do João Luiz Correia aqui, ó Tô com saudade do João Luiz Correia aqui, ó Olha esse arrancha de nazo, ó Eita! Bonito demais! E uma das tops que rodou por todos os bailões aí Tudo quando tocava, que é essa aqui, ó Aia! Bom dia, caralho! Vamos lá, hein! Aí, meus amigos Um forte abraço aqui do Mestre do Juvenil Quero ver vocês deixando um like E algumas delas que não estiver no canal Ou estiver mal gravado Deixa um recado aí Que eu refaço esse vídeo aula Pra vocês aqui Muito obrigado Quero ver vocês se inscrevendo também aí Comentando Tá bom! Tchau! 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 Tchau!